Durante toda a nossa história, a dança sempre foi presente. Todos os pobres, desde o início, usam a dança como forma de expressão, ou só para desperticar. E nas muitas estivas de danças, algumas que surgiram há bastante tempo, e outras da atualidade. Hoje vamos destacar duas danças que encantaram e ainda encantam pessoas. Vamos apresentar o Gunego que dançará um dos clássicos dos anos 60. Com vocês, meninos, um ano. O Gunego que dançará um dos clássicos dos clássicos dos clássicos dos clássicos. O Gunego que dançará um dos clássicos dos clássicos dos clássicos dos clássicos. O Gunego que dançará um dos clássicos 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 dos cláss Se inscreva no canal. 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 E aí